Bem forte que ele merece Glória a Deus Boa noite, tudo bem povo de Deus? Sejam bem vindos Prazer imenso em recebê-los aqui na casa do nosso Deus, amém? Você crê de verdade que esse culto vai marcar a tua vida, sim ou não? Então se prepare nesse momento que você já vai ter do louvor Aonde você vai abrir o seu coração Você vai ser sincero com Deus Ali você pode chorar, fique à vontade Mas o mais importante é que você prepare o teu coração para ouvir a palavra de Deus É uma palavra que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história por completo Em nome de Jesus, amém? Você tudo pode naquele que te fortalece Graças a Deus Vamos aplaudindo mais uma vez que ele merece Quero ver você pra cima com muita alegria no coração Palma na mão, senhor Chegou o grande dia, meu irmão A noite que vai marcar a sua vida por completo Em nome de Jesus Meu Deus é bom demais Ele é capaz de fazer muito mais Não tenho o que temer Basta apenas crer Esperar E permanecer Eu creio Que a vida está em suas mãos Eu vou confiar Eu vou confiar Porque nele Tudo posso Abra o seu coração e defende Tudo posso Em Deus Ele é Minha força pra vencer Todo mal Não há nada que pode pedir seu favor Sobre mim Nada vai me apagar Pois minha fé está Ele é Que me fortalece Que me fortalece Eu creio Eu creio Que minha vida está em suas mãos Eu vou confiar Porque nele Tudo posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso Em Deus Ele é Ele é Ele é Minha força pra vencer Tudo mal Tudo mal Não há nada Aqui Que possa Entender Seu favor Sobre mim Palma na mão Segura lá em cima Declaro com fé Meu Deus é bom demais Ele é capaz De fazer Muito mais Não tenho o que temer Basta apenas crer Esperar E permanecer Eu creio Que minha vida está Em suas mãos Eu vou confiar Porque nele Tudo posso Tudo posso Em Deus Ele é Minha força pra vencer Todo mal Todo mal Não há nada Aqui Que possa Impedir Seu favor Sobre mim Tudo posso Em Deus Ele é Ele é Minha força Pra vencer Todo mal Não há nada Aqui Quero ouvir a sua voz Sim Só para Jesus Cante com fé Tudo posso Ele é Crê em nome de Jesus Meu irmão Todo mal Não há nada Aqui Que possa Seu favor Sobre nós Sobre nós Diga obrigado Jesus Pra tua força Em mim Vamos aplaudir Forte o nosso Salvador Ele é a tua Força Diga graças a Deus Meu irmão Amém